A CIDADE NO BRASIL É uma arte bem direcionada a esse povo, o povo daqui, que a gente quis fazer. São as pessoas que pegam o trem todo dia, que usam o trem todo dia para ir trabalhar, para ir estudar, para passear. Então a gente quis fazer um trabalho para eles, para que eles peguem o trem de uma forma, peguem o trem diferente, um trem bacana, diferente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL